Obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta última intervenção, não quero deixar de, por um lado, agradecer a disponibilidade que teve em responder às questões colocadas, não fugiu. E permita que lhe diga que o Sr. Ministro, pela capacidade que tem, serve muitas vezes como uma espécie de almofada do próprio Governo, e portanto, tendo em conta também a habilidade que tem, e na clareza muitas vezes dessas mesmas respostas que dá e intervenções que tem. Eu vou voltar aqui ao tema, à questão do tal TRIPEC que falávamos há pouco. Sabemos agora os últimos números, hoje há 516 novos casos. Isto faz-nos concluir que a média de novos infectados deixou de baixar desde o dia 17 de abril. Temos o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, vários membros do Governo, partidos políticos, a falar em descompulsão, nesta tal retomar de atividade, e uma das questões que coloquei há pouco é se o Governo estava a equacionar ou não que este momento de transição seria feito ou não por região, se isso está em cima da mesa ou se não está. E para nós, a partir do momento em que não há, e ainda não se inverteu, ou seja, a redução significativa dia após dia, se fosse no sentido a diminuição do número de casos, nós estávamos mais confortáveis com esta mesma descompulsão. Temos uma preocupação, é se isto não é prematuro, e se não podemos cair rapidamente num novo momento de confinamento. E isso é absolutamente preocupante, como é evidente, não só em termos económicos, também em termos sociais, e devo dizer, abrindo aqui um parênteses, vejo com preocupação também que os próprios agentes políticos, depois daquilo que será a cerimónia que vai decorrer nesta mesma casa no sábado do 25 de abril, a pouca legitimidade que têm depois para vir exigir novos confinamentos. E, portanto, como é evidente, eu não interrompi e ouvi com toda a atenção, Sr. Deputado, Sr. Deputado. E, portanto, para nós há uma preocupação central, que é o risco de se poder cair numa nova situação, em que tenha que ser pedido o confinamento às pessoas, porque, na verdade, é difícil, na verdade, não é fácil neste tal tripé, e quando o Sr. Ministro falou aqui em túnel, só para terminar, quando falou aqui em túnel, lembrei-me de um túnel aqui bem perto, o túnel do Marquês, que demorou anos e anos, e, portanto, esperemos, como é evidente, que possamos sair deste túnel o mais rapidamente possível. Agora, com esta enorme preocupação, que é se é ou não prematuro para já... Muito obrigado, Sr. Deputado. E, principalmente, se não for feita essa descompressão a nível de região para região, porque o retrato do país é diferente ao nível da pandemia. Muito obrigado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, o tripé, o que o Governo sempre disse, é que, na sua perspectiva, o levantamento das medidas tem que resultar da avaliação da situação sanitária que deve ser feita pelos especialistas nesta matéria. O que nós temos é a obrigação de fazer os planos necessários para que, quando isso ocorra, possa ocorrer em condições de segurança. Ou seja, se nós temos que preparar uma retoma, nós temos que ter as condições de saber se temos equipamentos de proteção individual de uma forma mais massificada, que se temos que ter disciplina nos espaços de trabalho e nos espaços de consumo, que tem que ser preparada com tempo. Portanto, não me cabe a mim avaliar a situação sanitária e verificar se, sim ou não, estão reunidas as condições para fazermos algum levantamento de restrições. Agora, o que sei é que se nós não tivermos feito este trabalho de casa que estamos a fazer neste momento, não teríamos as condições, porque não pode, por aí, simplesmente ser abrir e vamos voltar à nossa vida anterior. Quanto à cerimónia do 25 de Abril, a Assembleia da República decide em que termos irá fazê-lo. Eu sei que tenho uma convocatória para estar aqui amanhã, à tarde, para um debate quinzenal, que vai funcionar, estarei aqui. E se a Assembleia da República reclamar que eu também esteja presente no 25 de Abril, assim estarei como membro respeitador da prioridade do Parlamento sobre o Governo, quer na fiscalização da sua atividade, quer na precedência e na importância institucional, porque V. Exª, como tenho bem a noção, são os representantes eleitos do povo e eu não.